Esse é o DJ Japa, fazendo tremer a rapa de todas as piranhas DJ 7W, tonta putaria, pô Vai, bota nela, tudo nela Jogo na cara, ela fica louca Enquanto eu vou te botando, te matando, macetando Tua perna babiando, com o grelhinho tá chorando, vai Bota com força na puta que dois minutos você tá tá gozando Bota com força na puta que dois minutos você tá tá gozando Bota com força na puta que você tá gozando Bota com força na puta que você tá gozando Bota com força na puta que você tá gozando Bota com força na puta que você tá gozando Patricinha muito louca, patricinha muito louca Que porra é essa, patricinha muito louca Tá mamando meu peru com mil e quinhentos na boca Tá mamando meu peru com mil e quinhentos na boca Patricinha muito louca, patricinha muito louca Tá mamando meu peru com mil e quinhentos na boca Patricinha muito louca, patricinha muito louca Tá mamando meu peru com mil e quinhentos na boca DJ Jabata, DJ Jabata que vai mandar no pras colega PSD, 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 perna aberta vai Bota com força na puta que dois minutos você não tá gozando Bota com força na puta gozando Bota com força na puta gozando Bota com força na puta gozando Patrícia é a puto louca Patrícia é a puto louca Tá mamando, meu peruco, meu engredo na boca Bota com força na puta gozando Patrícia é a puto louca Pique no céu né calei Pique no céu né calei Pique no céu né calei Pique no céu né Cero D lui D lui D lui D lui DJ Japa